Cê tá doido, gurizada, hein? Venhamos aqui nesse asa. Trocar umas caixas que o Gui tinha carregado esse dia lá, né? Os caras aí. Aí tava lá no barracão. Ó, troquei a malinha ontem, ó. Vamos ver se o caminhão vai endireitar lá, hein, agora. Tomara que sim, aí. Acho bem difícil, mas... A outra tava quebrada aqui, ó. Quando carregava, ela chegava e pegava ali, ó, nas portas. Marcou toda essa parte, hein? Cê tá doido. Vamos estar aberto, que loucura. Caralho, tá cheio de sujeiro ali. Fica aberto enquanto aí. Cê tá doido. Pra acabar. Pera aí. Se tem a boa vontade deles agora. Vou odiar esses caixas. Eu não vou botar a mão em nada. Já carreguei todos esses caixas sozinha lá no barracão. Que, olha, caiu um tombo ainda, meu Deus. Tem que deixar lá no Garuva carregar ainda de tarde. Tem que baldear as caixas aqui, hein. Lá no barracão descarregar as caixas. Lá no Garuva... Lá no Garuva carregar pra São Paulo. Lá pra Franca. Meu Deus. Que correria, né? Tô maluco. Tá bom. Meter marcha. Não poderá ficar parado. Ah, que amanhã já é sexta. Quero só ver lá em Franca, na sexta-feira. Que que eu vou cargar lá? O dia é foda. Tomara que tenha carga lá pra segurar e cargar. Senão lá ficou tudo. Você tá doido. Vamos meter marcha. Quentou. Ah, os caras tão comendo um pastelzinho, né? Deu até fome, cara. Diz que eu comi uma coxinha agora. Vou lá tomar um gole daquela planta deles lá. Você tá doido. Você tá doido, garajada. Aí, eu acho que tá bom. Carregar o carro. Sei lá o que é isso aqui. Qual a forma é? Porra mais pra frente? Não, não encosta muito lá no malhão, por favor. Vai ter que dividir isso aqui. Falta começar a chover logo agora. Você tá doido. Aliás, já ficou torto ali, ó. Tem mais espaço aqui do que lá. Os palestres também não se ajudam, né? Ali, o gordão que lá de fora. Que loucura. Não, ia começar a chover logo agora, né? Meu Deus. Vamos ver qual fita vai ser. A gente consegue calçar com esse aí aqui pra dar uma empurradinha pra lá? Ele ficou meio gordinho aqui. Baixa um pouquinho. É, aí. Vem pra frente. Aí, vem. Vem lá. Aí. Já era. Vem lá. Aí, tá bom. Tem que ter ouveu mesmo, né? Que loucura. Você tá doido. Olha o pé. Tá fora. Sorte. Fiquei manhã, vou tomar uma aguinha aqui. Só o caminhão ali na frente. Vou dar uma aguinha. Ok? Você tá doido. Tá doido. Carro até aí, ó. Carregado e amarrado. Ficou top a carinha até. Mas os rondantes vão afrouxar tudo. Os palates não ficam bem encostadinhos no outro, né? É uma freada e vai afrouxar tudo. Com certeza. Você tá doido. Que o caminhão continuou caído pra cá um pouquinho. E o caminhão continuou caído pra cá um pouquinho. Ficou menos. Mas ainda ficou. No vídeo não dá nem de ver. Tá caído. Tá caído. Não, mas ficou. Você tá doido. E carro do ódio. Vai encostar ali. Tá montando. Tô perfeito meia. Tava chovendo até agora a pouco. Ele tava amarrando na chuva, né? Aí é foda. Aí é foda, mano. É foda. Aí. Que coisinha mais linda, né? Parece de brinquedo, cara. Tu é doido, moço. Você tá do lado do tio ali em banhar, né? Você tá doido. Ó. O tio vai vazar, né? Quero botar ali bem no buraquinho, né? Por causa da frente, né? Pra gente ficar mais baixinha. A ré ele vai ter que dar igual. Então ele que deu uma ré tela atrás. Você tá doido. Acabem aqui, ó. Tá doido. Agora sim, né? Ficou no naipa. É, gurezado. Meu, mano. Você tá doido. Oswalda me pegou os olhos. De novo, olha. Ah, que loucura, cara. Meu Deus do céu. Os caras vêm ali atrás na chuva, cara. Na chuva mesmo, olha. Ah, você tá doido, velho. É pra acabar, né? Agora vai ir pro pátio, caminhão, olha. Ai, meu Deus do céu, velho. Você tá doido, velho. Agora até amanhã. Na beira da pista, esperando alguém chegar pra levar pro pátio, olha. Fazia tempo que não dava isso, velho. Fazia tempo mesmo. De ter que ir pra pátio. De ter que ir pra pátio mesmo a última vez que aconteceu. Isso foi com o cargo do Márcio. Depois disso nunca mais aconteceu. Eles não querem nem deixar botar com restrição o documento pra liberar. Tipo assim, botar a restrição pra baixar e depois apresentar. Você tá doido. Agora não lascou tudo, né, cara? Olha, meu Deus. Que belo. Faz fazer o quê, né? Faz parte, né? O cara tá aí e corre esse risco. Tu é louco. Mas é desanimado. É, gurizada, né, meu? Você tá doido. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É, o caminhãozinho vai pro guinche lá de Guaratuba ainda. Meu Deus do céu. Agora fudeu mais ainda, né? Ai, meu Deus do céu. Você tá doido, senhor. Será que não tá focando, né? Olha aí. Olha aí. Que loucura, cara. Botão, tá com seu CVK aí? Digital, pode ser? Digital, só tem. Pode ser? Tá. É, gurizada. Tá se indo. O Bobzão. Que loucura, né, cara? Amanhã tem que baixar ele, cortar o escape, girar. A antena, arrumar as placas e só. Acho que era só. Aí, arrumar as fitinhas lá atrás da carroceria lá. Só achei que plantiga. Meu Deus do céu. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no posto. Louco, 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 louco. Ó, o diesel não tem preço, tá de graça. Você tá doido. Foi embora. Que doido aí, né? Vai, que dó! Me dá até um nervoso, amanhã tem que acordar cedo pra vir ali no pátio, vir ali no pátio pra tentar pegar uma autorização pra tirar o caminhão de guincho, pra levar no moleiro, o Arda falou que consegue fazer isso, vamos ver. Tchau!